Foi só passar o carnaval que muitas lojas e supermercados de tubarão encheram as parreiras de ovos e as prateleiras de coelhos e outras guloseimas de chocolate, já de olho nas vendas para a Páscoa. Faltando um mês para a festa, os empresários estão otimistas e esperam um crescimento nas vendas em relação ao ano passado. A gente tende a ter um crescimento de 60%, estamos trabalhando em cima desse objetivo. Como é que a gente pretende chegar nesse objetivo? Trabalhando com grandes marcas também e também buscando parceiros próprios, que seria chocolate de gramado, chocolate de Santa Catarina, buscando quantidade e preço ao mesmo tempo. Segundo Anderson, um dos fatores que vai fazer elevar as vendas de chocolates em 2011 é a Páscoa sendo comemorada quase no fim do mês de abril. A Páscoa sendo diferente dos outros anos, que era mais o início do ano, falando de início de março, agora estamos em abril, vai ser a Páscoa. Acredito que isso não irá influenciar a questão do número de vendas. Acredito que vai acrescentar realmente esse diferencial esse ano. De acordo com este gerente, as vendas já começaram. Porém, ele aposta em um incremento na última hora. O brasileiro tem esse costume. A gente, geralmente, as vendas são bem aquecidas, faltando cinco dias antes da Páscoa. Então, a gente já está esperando com isso. Para todos os paladares e tatos, de várias formas diferentes, é possível encontrar do mais doce ao mais amargo, em diversas marcas e preços. Além de outros produtos que tornam a Páscoa a época mais gostosa do ano. Além dos ovos, tem as nossas cestinhas, nós temos a Grã-Páscoa, e temos várias variedades de coelhinho. Então, a gente está bem preparado mesmo para atender bem o cliente. Para atrair os clientes, as fábricas investiram em novidades. Além dos modelos tradicionais, existem ovos recheados, com miniaturas de personagens famosos, e que trazem nas embalagens algum atrativo a mais. Com certeza, a população já está vindo, já está comprando o Páscoa, já está degustando novamente o sabor do chocolate, até mesmo essas novas marcas que a gente está trabalhando, até para saber o sabor, e realmente estão gostando, estão realmente degustando com o maior prazer, e dando um retorno para a gente, que realmente o chocolate é muito bom. Com os ovos nas prateleiras e parreiras, a hora é de pesquisar para escolher qual será o presente mais acessível para este ano. O domingo de Páscoa, quando há costume de presentear amigos e familiares com ovos de chocolate, acontece no dia 24 de abril.